Estou aqui mais uma vez, sozinho pensando E é só minha viola que pode entender Observando a natureza com sua beleza que é tão infinita Com meus braços bem abertos, vou voltar pra casa Oh mamãe, espere, não fique aflita De volta pro meu aconchego, onde é meu lar Meu doce lar Ai que saudade que eu tenho daquele lugar Queria poder rever meus irmãos comigo Brincando lá na cachoeira, todo mundo unido Eu sei que agora não tem jeito, não dá pra rever Essa é a lei da vida, não tive saída, tive que crescer Estou aqui mais uma vez, sozinho pensando E é só minha viola que pode entender Observando a natureza com sua beleza que é tão infinita Com meus braços bem abertos, vou voltar pra casa Oh mamãe, espere, não fique aflita E volta pro meu aconchego, onde é meu lar Meu doce lar E que saudade que eu tenho daquele lugar Queria poder rever meus irmãos comigo Brincando lá na cachoeira, todo mundo unido Eu sei que agora não tem jeito, não dá pra rever Essa é a lei da vida, essa é a lei da vida Essa é a lei da vida, não tive saída, tive que crescer De volta pro meu aconchego, onde é meu lar Meu doce lar É que saudade que eu tenho daquele lugar Queria poder rever meus irmãos comigo Brincando lá na cachoeira, todo mundo unido Eu sei que agora não tem jeito, não dá pra rever Essa é a lei da vida, não tive saída, tive que crescer Essa é a lei da vida, não tive saída, tive que crescer Tive que crescer Tive que crescer